E olha, no final da manhã, a polícia confirmou que começou, que vai começar, na verdade, a ouvir os depoimentos dos funcionários de um hotel de boa viagem, que foram baleados na noite da última terça-feira. O delegado Francisco Ocelo, que investiga o caso, confirmou para a nossa repórter Simone Santos que o psicólogo da Paraíba, que estava hospedado no hotel e brigou com a esposa, além de ter atirado em funcionários, vai responder por vários crimes. Entre eles, três tentativas de homicídio. Simone, traz as informações para a gente aqui. Olá Arthur, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. A expectativa aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa é que nesta quinta-feira e também amanhã, funcionários do hotel sejam ouvidos pelo delegado Francisco Ocelo, que está à frente da investigação dessa tentativa de triplo homicídio que foi praticada por um psicólogo que é funcionário do Tribunal de Justiça da Paraíba e que até o momento, Arthur, essa pelo menos é a informação que chegou para a gente, que ele ainda está foragido. Pelo que consta, houve uma violência doméstica, os funcionários do hotel tiraram a vítima, então esposa do autor, da ação, da violência e, por causa disso, houve a reação dele contra funcionários do hotel. Nós estamos trabalhando aí com três tentativas de homicídio que eu falei, uma branca e duas cruentas. Mas há a possibilidade de que o noivo dessa vítima, da proprietária do veículo que foi tomado de assalto, ter sido também vítima de disparos desferidos pelo autor. Se foi, é a quarta vítima e seria aí o quinto crime cometido por ele. Doutor Célio, a ex-mulher desse suspeito teria sido agredida pela mãe dele, que é ex-sogra dela? No depoimento preliminar, isso foi consignado nos autos. Todavia, a gente pretende ouvir novamente essa pessoa, porque aí tem outros questionamentos que nos são interessantes, como a motivação, se de fato foi essa a motivação. Porque veja bem, em tese ele não teria motivos, não teria motivos para atirar, para matar os funcionários do hotel, a não ser em represália pelo fato de esses funcionários terem ajudado a mulher. As imagens que foram divulgadas aí, já pelo hotel das câmeras de segurança, a polícia espera outras imagens? Nós caímos em campo, nós diligenciamos e no dia de hoje, ainda tarde, nós pretendemos pegar essas imagens. São imagens que mostram a rota de fuga, sobretudo aquelas que mostram ele tomando de assalto o veículo. Desde os primeiros momentos, nós estamos à procura dele e a lei é muito clara nesse sentido. Onde ele for pego, nós prenderemos em flagrante. Hoje, amanhã ou depois, ele pode ser preso em flagrante, sim. Nós sabemos os locais onde ele pode ser encontrado. Se o advogado dele estiver interessado em apresentá-lo, seria mais interessante, inclusive para a vida da própria esposa, que está escondida com medo de que lhe possa acontecer o pior. E mais, ele está de posse de uma arma irregular. Essa arma também tem que ser restituída, porque tudo isso aí vai se opesar em favor dele no processo criminal. E quem tiver informações que possam ajudar a polícia a encontrar o suspeito, pode ligar no Disque Denúncia. O telefone é o 34219595, lembrando que na hora da ligação você não precisa se identificar. Segundo a polícia, os funcionários do hotel que foram baleados e estão internados no Hospital da Restauração estão sendo ouvidos neste momento. Então, uma novidade pode acontecer a qualquer hora, viu? Então, vamos lá.